Eu estou aqui então com o e-book manual de implantação do PAF-ECF, no caso aqui, implementando em Java. Esse e-book foi desenvolvido pelo Albert, o nosso colega Albert, e ele disponibilizou como um bônus para os participantes do projeto T2TI ERP Lite. É interessante que você leia esse e-book, está sendo disponibilizado para os participantes do projeto. Bom, nesse e-book, ele foi desenvolvido com o objetivo de ajudar o leitor a compreender tudo que está envolvido no desenvolvimento de um PAF-ECF. Esse livro aqui está estruturado com uma introdução, onde existem explicações sobre os tipos de ECF, sobre a obrigatoriedade do uso do ECF, sobre o TEF, no caso o TEF IP, discado e o dedicado. Temos aí também algumas informações relacionadas à responsabilidade solidária e também sobre a responsabilidade criminal em relação aos desenvolvedores de software. É interessante que você dê uma lida nessas informações para que você compreenda as suas responsabilidades quando você desenvolve um software dessa natureza. Temos aqui também os requisitos gerais, no caso onde serão levantados os requisitos para uma aplicação frente de caixa. São definidos aí também os requisitos do PAF-ECF, onde é explicado em detalhes todos os requisitos do PAF-ECF e também os anexos do PAF-ECF. Lembrando que as informações aqui desse e-book são relacionadas à versão 2.02 da especificação de requisitos do PAF-ECF. Tem algumas informações relacionadas aqui também ao DER, ele não tem nenhuma relação com o DER que foi desenvolvido lá no provimento de conteúdo aqui do projeto, do projeto T2TRP Lite. Na verdade, esse e-book não tem nenhuma relação com o projeto, o Albert está apenas disponibilizando como bônus para os participantes do projeto. Temos aqui também algumas informações para como você pode conhecer as aplicações, onde serão apresentadas as janelas do PAF-ECF. E aqui um roteiro de testes também. Provavelmente esse roteiro de testes não está mais disponível lá no site da CONFAZ. Se você... pode ser que na CFAZ do seu estado tenha um roteiro de testes. Se tiver um roteiro de testes, é interessante que você acesse esse roteiro de testes para que você passe esse roteiro de testes na sua aplicação para verificar se o mesmo está de acordo com a legislação. Ok? Bom, então é isso. Então aqui é um livro com 419 páginas, com várias informações relacionadas ao PAF-ECF, que é interessante que você leia o mesmo. Além também de ser obrigatória a leitura da especificação de requisitos do PAF-ECF, que no caso é o ato COTEP. Ok?